Fala galera, vou ensinar a vocês como dar hard reset, formatar, resetar, restaurar, deixar modo de fábrica o seu LG K52 LG K52, como formatar, dar hard reset, restaurar, beleza? Galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês, galera, se eu te ajudei Deixa o like e inscreva-se no canal, beleza? Com formato de gratidão, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? Se inscreva, deixa o like, enfim, aqui galera, você tem que verificar se a bateria está com boa carga, né? Mais de 50% de carga e remover chip e cartão de memória porque vai apagar tudo A galera vai pedir conta Google, beleza? Ou tela de bloqueio, ou senha de bloqueio, né? Se tiver acesso, vocês vão... Se tu sabe, né? Assim é beleza, se não souber, aí já era, né? Vai pedir, aí não tem como entrar mais Aqui galera, com ele desligado, ó, preste muita atenção aqui, ó Vocês vão pressionar o botão Power e botão de volume menos, ok? Pressionando dois botões Apareceu a logo, solta o botão Power e pressiona novamente, né? O botão Power sem soltar o botão de volume menos, ok? Aqui, ó Power e botão de volume menos Apareceu a logo, solta o botão Power e pressiona novamente o botão Power sem soltar o botão, ó Solta os botões quando pressiona essa tela aqui branca, né? Ok galera? Aqui galera, vocês vão selecionar Yes aqui embaixo, ó Delete All User Data, é apagar tudo, né? Botão menos, ó Aqui em Yes Confirma com o botão Power Beleza? Mais uma vez, ó Tá perguntando aqui, ó Aí vocês vão botar o botão de volume menos, né? No Yes de novo, ó E confirmar com o botão Power Pronto, galera, formatado já Ele vai formatar aqui as coisas aqui e tal Vai demorar um pouquinho pra iniciar E ó, tá vendo, ó Tá apagando Aqui tá em inglês, aqui Pronto, galera, formatado com sucesso O LG K52 Ok? Galera, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Se eu te ajudei Aqui galera, vocês podem ver Será bonito mesmo, da LG Ok? Vou aguardar aqui pra vocês verem que realmente foi formatado Devorou um pouquinho, galera, mesmo Devorou um pouquinho Mas é assim mesmo, ok? Ok, pronto É só prosseguir aí, beleza? E é nóis Fica com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser E é só prosseguir aí, beleza? Tchau, tchau